Quem era o Playboy? Cara, como escreveu o Playboy? E da onde ele veio, né? Ele tem um nome, esse nome dele tem um... Celso Pelo Pimenta. Playboy era uma pessoa, cara, que... Tava pronta pra ajudar a comunidade, né, irmão? Ajudava a comunidade, uma pessoa que... Brincalhona. Era uma pessoa que... Tinha os teus erros também, como todos têm, né? Mas... É difícil, cara. Eu falei do Playboy num podcast, eu fui muito discriminado dizer da pessoa que ele é, como eu achava e como eu via, né? É como eu te falei, conviver com uma pessoa é diferente do que você tá longe e vendo. Porque as pessoas, olha assim, uma pessoa vilão, entendeu? Uma pessoa que tá num mundo perdido, mas não sabe o por dentro que a pessoa tem, né? Às vezes, os erros, como eu falo, né? Os erros não podem definir, falar quem é a pessoa. Imagina, é... Playboy. Playboy chegou no morro numa condição ruim. O morro, pelo tráfico também, né? Ele conseguiu levantar o tráfico de droga na pedreira. O morro com dois fuzils colocou... Chegou a colocar quase 40 fuzils, tomar várias comunidades. Machado, Guaxa, Proença, Mundial, Jorge Turco, Juramento. E essas comunidades eu tudo participei. Mas a rotina do Playboy dentro da comunidade era aquele, né, cara? Um cara respeitador, tia, tio, todo mundo. Boa tarde. Um cara que sabia falar. Tinha um estudo. Um cara inteligente. Mas... É um cara que não é cria de favela, né? Acredito que por ele morar no asfalto, mas ele tinha um negócio seguindo favela. Playboy começou o crime muito cedo, cara. Ele falava quando ele tava com o Pedrudom. Ele roubava muito com o Pedrudom. Tem até o filme do Pedrudom, né? Então ele roubava muito com o Pedrudom. Nessa época eu não peguei. E ele contava pra gente como era. Playboy era soltante, ladrão. Amava soltante. Ele tinha lá dentro da comunidade Série A, Série B e Série C na comunidade. Como assim? Ele montou uma rotina pra ele ter roubo, ter condições, né? Ele montou um grupo, como se fala? Uma organização. Série A, roubo de carga. Série B, roubo de carro, moto. E Série C, roubo normal, roubo povo. Quando o Caveirão encostava no Lajão, no Bonde do Vinho, na Lagoinha, nessas partes ali da comunidade, ele falava Série A, Série B, Série C, se preparem. Se o Caveirão não sair, a gente vai mandar roubar tudo. Ele tinha essa estratégia dele. Eu, como pessoa que vivia no crime, por eu conviver com uma pessoa, acaba tendo uma coletividade, de repente a minha opinião e a minha resposta vai ser diferente de uma pessoa que nunca conviveu. Exato. Entendeu? Então, ainda que as pessoas olham e veem ele como um vilão, naquela época eu também era um vilão. Vivia perdido. E se for para mim poder responder aqui agora a todos sobre o Playboy, de repente pode virar até uma crítica, falar que eu estou exaltando. Mas, no dia a dia dele, ele não era uma pessoa ruim como desenhava. Tinha os erros dele, faz isso, manda isso, entendeu? Um cara brincalhão, um cara que subia no baile, pegava o microfone, zoava todo mundo, dançava com o cara que estava catando latinha. Entendeu? Ele não tinha isso. Tinha uma mulher lá e o vulgo dela até faleceu. Ela aceitou a Jesus. Tida fez ela aceitar a Jesus na época. Tida, bandido, fez ela aceitar a Jesus. A mulher aceitou a Jesus e depois de dois dias morreu. Porque ela usava crack, usava essas coisas todas, bebia muito. Era a DA, lá da mercearia. Essa mulher. E nisso, tem até uma voz que ela canta, fala no YouTube, é a DA, não sei o que. E nisso, o Playboy dançava com ela, entendeu? A mulher toda suja, a cracuda, vi essa outra pessoa ali, como ele dançava, o catador de latinha, tentava ajudar. Eu vi pessoas de autoridade, entendeu? Eleição, né? Como eu estava falando isso, eleição, a polícia tem que fazer plantão lá dentro da escola, por causa disso. E teve um lance, que a gente passando com o comboio, com uns 20 fuzil, nisso, a gente passou pelo Flamengo, para ir para o Manela, aí tem uma escola, nessa escola, o Playboy mandou chamar os polícias, né? Aí falou, pô, vocês estão aí desde cedo, cara, não quero comprar vocês não, entendeu? Mas aí, eu vou estar mandando uma água, uma comida para vocês aí, vocês estão no trabalho de vocês, entendeu? E tipo assim, pagou a água, deu comida e foi embora, irmão, respeitou os caras, que estavam trabalhando. Como eu te falei, confronto tem em todos os lugares aqui no Rio de Janeiro, né, irmão? A comunidade que não tiver confronto no Rio de Janeiro, não é no Rio de Janeiro, entendeu? Mas o Playboy era assim, uma pessoa que, na minha opinião, que eu achava um cara que estava ali pronto para poder ajudar a comunidade. A comunidade amava, a comunidade sente falta, dele. Claro que teve o lado dele ruim, né, aquelas decisões, a atitude que ele tomou, que também não cabe a mim querer julgar. Pô, quem saiu para poder julgar o cara? Mas, era isso. É o que levou a essa, ao fim, a ruína dele, né, no caso? Na verdade, o Playboy só assumiu o humor porque o Menor Revoltado não quis assumir o humor. Eu lembro que o Playboy falou para mim assim, ó, a minha vida eu guardo, comissão, isso lá na perfil. A minha vida eu guardo, guardo a vida do Menor Revoltado. E o Menor Revoltado faleceu antes do que ele ainda. O Menor Revoltado era o Menor, pô... O Menor Revoltado e o Mike o Magn conhecer de novo as Suarez